Bum, chica louca, chica louca, bum bum Bum, que garota, que garota, bum bum Sinto que me miras, vou bailar Te vou provocando cada vez mais Até que tu pierdas o controle Esta noite é só de nós dois Chica louca, é seu sonjo Que garota, tô feliz Chica louca, te hago temblar Que garota, já não podes mais E se me muevo, se me muevo pouco a pouco Sé que te vuelvo, que te vuelvo medio loco E se te beso, se te beso con dulzura Sé que te llevo, que te llevo a la locura Bum, chica louca, chica louca, bum bum Bum, que garota, que garota, bum 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 Bum, chica louca, chica louca, bum bum Bum, que garota, que garota, bum 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 Se te van os olhos detrás de mim E logo as mãos se querem unir Mi corpo te hace enloquecer Ese é o poder que tu queres ver Chica louca, sou tua pasión Que garota, por essa ilusão Chica louca, hoje vas a brillar Que garota, se te dejas llevar E se me muevo, se me muevo pouco a pouco Sé que te vuelvo, que te vuelvo medio loco E se te beso, se te beso con dulzura Sé que te llevo, que te llevo a la locura Sé que te llevo, que te llevo a la locura Me eche un bum bum Y si me muevo, se me muevo poco a poco Sé que te vuelvo, que te vuelvo medio loco Y si te beso, si te beso con dulzura Sé que te llevo, que te llevo a la locura Y si me muevo, se me muevo, que te llevo a la locura Bum, chica louca, chica louca, bum 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 Bum, que garota, que garota, bum 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 Bum, chica louca, chica louca, bum 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 Bum, que garota, que garota, bum 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 Pensa-me como cura Bum 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 Chica louca, que água temblar Que garota, já não podes mais E se me movo, se me movo pouco a pouco Sei que te volvo, que te volvo meio louco